Bom dia, meus amados! Olha, agora vou fazer um café aqui e eu gosto do meu café, moda antiga ainda, eu gosto, né, passado no coador, no velho e bom coador, né? Não gosto daquele café de máquina, feito no papel, não, eu gosto do coador mesmo, sabe? Aí, vou fazer um cafezinho aqui, bem gostosinho, gosto de um café forte e meio amargo, não muito doce, sabe? Toda vez que eu faço esse café assim, eu lembro de um tio meu, o qual eu sinto saudade, porque ele já se foi, sabe? E me faz recordar ele, porque ele não gostava de café fraco nem doce, era forte e amargo. Mas não existe o mesmo café melhor do que um café forte, meio amargo, né? Vou virar aqui, ó. Gente, isso tem um aroma, tem um sabor e como vocês sabem, Moro na roça, né? Então, aqui, ó, é tudo estilo roça mesmo, sabe? Até o meu suporte, ó, de coador, tá vendo, ó? É feito de madeira. Foi nós que fizemos. Hum, tá um aroma, gente, mais um aroma. Maravilhoso! Estão achando que eu sou louca? Só um pouquinho!